Este é o ano Milton Nascimento, com vocês, o companheiro de estrada, Wagner Silvio. Por todas as disciplinas de Milton e Nina, Loborge e Beto Guedes. Noite chegou pra veres, de novo na esquina os homens estão. Todos se acham mortais, dividem a noite, a lua e até a solidão. Nesse clube a gente sozinha se vê, pela última vez. A espera do dia, naquela calçada, fugindo pra outro lugar. Eu toda noite estou, num encontro nas pedras, um encontro de Deus. Um grande país, eu espero, espero do mundo, da noite chegar. Mas agora eu quero tomar, suas mãos, vou buscar onde for. Vem até a esquina, você não conhece o futuro que temos nas mãos. Agora as portas vão todas se fechadas. No claro outro dia, o novo encontrarei. E no claro, meu rei, janelas se abram ao centro do mundo. Mas eu não me ajudo perdido, do fundo da noite, para que nossa bola. Agora é hora do corpo vencer amanhã. Outro dia já vem, e a vida se cansa. Na esquina fugindo, fugindo pra outro lugar. E no claro, meu rei, janelas se abram ao negro do mundo. E no claro, meu rei, janelas se abram ao negro. Não me ajudo perdido, do fundo da noite, para que nossa bola. Já é hora do corpo vencer amanhã Outro dia já vem e a vida se canta Na esquina fugindo, fugindo pra outro lugar Outro dia